Olá, você que acompanha o canal Receitas e Mais, eu me propus nos próximos vídeos postar somente receitas de alimentos que não engordam. Fiz aqui um vídeo onde eu fiz conserva de cenoura e repolho. Enquanto eu vou fazer as conservas, eu vou explicar para vocês algumas informações básicas que a nutricionista me passou sobre o emagrecimento. Acompanhe aí! Então, para fazer essas conservas, eu usei vinho tinto, usei um pouco de sal e usei a mesma água do cozimento dos legumes. E vou guardar na geladeira e usar por 6 dias. A seguir, algumas orientações gerais a serem seguidas no processo de emagrecimento. Ao acordar, tomar de 300 a 500 ml de água em jejum. Isso vai me proporcionar e eliminar toxinas do organismo. Não é necessário comer de 3 em 3 horas. Seu corpo precisa descansar. Só coma se tiver fome. Chás diuréticos auxiliam na perda de peso e retenção de líquidos. Só beber líquido meia hora antes ou 40 minutos depois das refeições. Entre uma refeição e outra, tomar muita água. A quantidade varia dependendo da estatura da pessoa. Evitar sucos, pois mesmo os naturais possuem grandes quantidades de açúcar. Evitar bebidas alcoólicas, pois o álcool bloqueia a queima de gordura. Evitar alimentos processados, inclusive biscoitos e doces. Para preparar os alimentos, prefira gorduras como óleo de coco, manteiga, azeite de oliva e banha. Evite carboidrato. São os carboidratos que fazem você ter compulsão por doces. Consuma bastante proteína, inclusive ovos. Dê preferência a temperos naturais. Prefira sempre comida de verdade. Evite lanches. Consuma frutos com pouco carboidrato, como kiwi, frutas vermelhas, como morango, mirtilo, framboesa, amora, pitanga, limão, maracujá, acerola, melão. Abacate e coco são ótimos, mas devem ser ingeridos com moderação, pois tem alto teor de gordura. E coco fresco não é água de coco, pois água de coco é rica em carboidrato. E as outras frutas que eu não mencionei aqui devem ser ingeridas com moderação. Ou seja, em pequenas quantidades para quem deseja perder peso. Eu optei por eliminar o carboidrato da minha alimentação. Por quê? Porque eu gosto muito de pão, eu gosto muito de macarrão, arroz, canjica. Para mim é mais fácil não comer carboidrato do que comer um pouco só. Então eu sei que eu não vou mais comer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Suzana, que é a nutricionista que eu fui. Ela atende online, tem uns planos muito bons para emagrecimento. Ela inclusive me deu permissão para falar aqui as coisas que ela me passou. Aí então você viu a maneira que eu preparei cenoura e repolho, que vai dar para comer a semana inteira e não vai ficar com gosto de velho. Eu coloquei-os na conserva com um pouco de vinho e sal. E usei também a mesma água do cozimento, que ela já é uma água esterilizada, porque ferveu. E pode-se também fazer da mesma forma e guardar em potes ou bacia coberta com plástico filme. Isso pode ser feito com outros tipos de legumes também. E você que acompanhou o vídeo até aqui, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Não esquece de curtir o vídeo e até mais!